Oh, Big Head on the way Good game, good game, good game, good game, good game, good game, good game Spread their ass on a new chain My beloved Fala aí galera, beleza mano? Tamo começando mais um vídeo aqui no canal E bom rapaziada, hoje estamos com mais um vídeo de Top Gear galera Mais um vídeo de Top Gear Então já vai deixando aquele like, se inscreve no canal se você não for inscrito E não esquece mano, de compartilhar o vídeo pra pelo menos um amigo seu Pra dar aquela moral, demorou? E é o seguinte galera, hoje Manos, como vocês já podem ver pelo título Meu personagem tá bugado aqui, véi, que isso Como vocês já podem ver pelo título XT660 vs a Hornet, moleque Hornet, se eu não me engano, 2015 Não sei mano, não sei Hoje eu tô com um cara experiente aqui Nos mods galera aqui Mano, mandou uma mensagem pra mim Eu vi uma moto e falei, que isso meu parceiro Que moto é essa, velho E então hoje galera, eu tô com o Gustavo Mano aí Gustavo Mano, salve aí mano Salve, salve Aí galera, o Gustavo mano Fez essa XTzona aqui moleque Olha isso galera, olha Que XT top, moleque Olha que XT top Já o segundo Top Gear Que a gente faz com uma XT da hora moleque Ó, já vamos entrar aqui né Mano, pra vocês verem Mano, que da hora Olha que XT top, moleque Deixa eu dar uma voltinha pra vocês verem Olha isso, mano Detalhada Só o velocímetro que não funciona Mas tirando isso, moleque Detalhada Mano, olha a chavezinha ali Olha a chavezinha Pendurada Mano, tá muito da hora Deixa eu já puxar no grau aqui Pra vocês verem Vamos puxar no grau aqui Deixa eu dar uma freadinha aqui Ó, vamos puxar no grau Olha isso, moleque Olha isso Olha isso O mod tá bem da hora galera Lembrando que essa aqui Não é a XT do Alisson Pra quem perguntar aí, beleza Mas, mano Bem parecida Demorou não é o mesmo mod Mas é bem parecida E, mano Sinceramente Tá bonita pra caramba Tá bonita pra caramba Essa XT galera E eu vou tá mostrando pra vocês também As modificações Que essa XT Eita ferro Tá Boa Eu acho Acho que deu Meio errado aqui galera Deixa eu pegar a moto ali Vou tá mostrando pra vocês Galera Umas modificações Que essa XT tem Beleza Lembrando O canal do Gustavo Vai tá aí na descrição Então passa lá Se inscreve E comenta Hashtag Vim Pelo Zeca Beleza galera Se vocês querem ver Mais Top Gear Aqui no canal Com algum mod Do Gustavo Mano Já passa lá E se inscreve Beleza Quantos inscritos Tá lá Gustavo Tá com quase 6k Quase 6k galera Então vamos chegar lá Já vamos Dar aquela Inscrição Marota Lá pra gente chegar 6k Lá no canal Do Gustavo Demorou E é o seguinte galera Eu vou tá mostrando pra vocês A modificação Mano Sério Modificações Em mods São o que tem mais É o que mais Tem de da hora Em um mod Beleza galera Então ó Já vamos no extras aqui Tem um extra Mano Pra mim O que me falou Assim mano Essa moto É um dos melhores mods Porque Você não vê nenhum mod No GTA 5 Mods Ou em qualquer lugar Que tem isso aqui Cadê Cadê Por que não tá aparecendo Meu braço aqui Olha isso galera Sério Tem pedal O bagulho Tem pezinho Tem pezinho O bagulho Olha isso mano Você não vê Em nenhum mod Isso aqui Até hoje Não vi Em nenhum mod Esse pezinho Pra moto Esse descanso Nunca Nunca vi Sério mesmo Não tô exagerando Mas eu nunca vi Nenhum mod Com esse pezinho Nenhum Beleza Muito da hora E lembra O pezinho Não atrapalha em nada Pra você dirigir Pra você andar com o mod Não atrapalha em nada Então Muito da hora Vamos ver As outras modificações Que tem aqui Tem os retrovisores Retrovisor Invertido Aí mano Olha que Olha que da hora mano Sério Primeira pessoa Ficou um pouquinho Zinho bugado Mas Gustavo falou Que vai dar uma ajeitada Depois Então Lenk Tá top Tá top demais Galera Isso aqui É outro nível Olha o retrovisor Mano Tá muito insano Isso aqui Além dos retrovisores Galera A gente pode tirar A placa da moto Deixar ela peladinha E tirar essas Gradezinhas aqui Do lado também Galera Mano Muito da hora Muito da hora Pra Pra mim mano Esse mod É muito Muito top Muito top E galera Logo aqui do lado Logo aqui do lado Nós temos a motoca de quem Gustavo De quem Do famoso Daquilo da Motors Do famoso Motors Garage Galera Lembrando Que o canal Do Motors Garage Também vai estar Na descrição Beleza Pra você Se inscrever lá E se você For passar lá Não esquece De comentar A hashtag Vim pelo Zeca Beleza Deixa eu mudar Esse tempo aqui Galera Que tá muito Muito nublado Véio Mudar esse tempo Aí Demorou Mudamos Vamos dar uma olhada Na Hornet Galera Deixa eu dar uma olhada Já nela aí Gustavo Do tempo Ó A Hornet Também tá bem detalhada Olha aí Vamos dar uma voltinha Nela Já teve um Top Gear Aqui no canal Com ela Beleza Se eu não me engano Foi com uma XJ6 Eu não sei Se eu já trouxe Um Top Gear Com ela Mas Mano Muito da hora O mod também O velocímetro dela Também não é funcional Poucos mods Tem um velocímetro Funcional Galera Mas isso Isso não muda nada Na Na performance Da moto Fica mais da hora Mas não muda nada Mas velho Mais um mod Da hora O Motors Garage Também manda Manda demais Nos mods Pra quem não sabe A XT do Alisson É do Motors Garage Então se vocês acham Que aquela moto Tem qualidade Já sabe de quem é E olha isso aqui Essa moto aqui Era do Crazy No Vida de Jovem Galera E que eu acho Que ele vai Acho que ele vai pegar Outro modelo de Hornet Queria falar Um spoiler Mas eu acho Que ele vai pegar Outro modelo Não sei de nada Mano Mas tirando isso Tá muito da hora O mod Muito da hora Mesmo Muito da hora Lembrando que pra download É a Hornet E a XT É mod VIP Beleza galera Então você não encontra Pra download Mas Se você quiser Entrar em contato Com o Gustavo Vai estar na descrição O canalzinho dele Passa lá Deixa o like No último vídeo E comenta Hashtag Vim pelo Zeca Não é não Gustavo Isso aí família Tamo junto É isso aí galera Então já vamos começar Com o Top Gear Chega de enrolação Já vamos começar Já sobe aí Gustavo Já vamos meter O louco aqui Lembrando que a gente Sempre começa o Top Gear Sem nenhuma modificação Galera Pra gente ver aí Qual dos dois modos Vai ter um Bom desenvolvimento aí No Top Gear Beleza Deixa eu tirar o pezinho aqui Acho que saiu Saiu Galera Vamos começar No Top Gear Se você assistiu então Deixa o like Se inscreve no canal E compartilha Que esse Top Gear Tá monstro Beleza No já então Tá sem modificação aí Gustavo Sem modificação Sem modificação Então No já Beleza Um Dois Três E já Bora Ó a XT zona Saiu um pouquinho Na frente Será que a XT vai ganhar Na Hornet mano Tá ferro Arrancada dela Caraca Saiu na frente Eu vou até conferir Se eu não tô com nenhuma Modificação aqui ó Ah Tô com modificação Velho Tô com modificação Dois de torque Galera Dois de torque Nem percebi Nem percebi Mas Galera É A gente fez aí Começamos com modificação Beleza A Hornet perde Com a XT com 2 de torque Já pelo menos Fizemos aí Já uma parte Do nosso top gear Então agora Que eu tirei a modificação Vamos ver Qual das duas modos Sem modificação Ganha aí Beleza Qual das duas Vai sair melhor Nessa arrancada Nessa aceleração aí Beleza No já Um Conta você agora Conta você agora Gustavo Um Dois Três E vai Bora Bora Ó Pó a pó aqui XT zona passou Caraca moleque E olha que eu não tô nem Nem apertando o shift Pra ele Dar aquela impulsionada Aqui eu tô quase quebrando o shift Tô só no W Tô só no W Nossa senhora Moleque Nossa senhora A moto voa Vé Ainda deu aquela Ó Ainda parei de acelerar Será que a arrancada passa Será que passa Nossa Nem eu parando de acelerar A arrancada passa Moleque A XT tá no grau Aqui parceiro Tá no grau Vamos fazer o seguinte Então Ô Gustavo Adiciona aí As modificações Da Los Santos Customs Beleza Sabe adicionar aí Sim Adicionei aqui Beleza Então o Gustavo Tá com as modificações Da Los Santos Customs Enquanto a XT Galera Tá sem nenhuma modificação Beleza Tá mostrando pra vocês Aqui ó Sem nenhuma modificação No Power Boost E no Torque Beleza Vamos ver se a Hornet Agora Vai ser palio Pra XT No começo eles ficaram A palia Mas depois a XT passou na frente E saiu voando Então no já Beleza Um Dois Três E já Bora Bora Vamos ver Ó Ó Parece que a Hornet A Hornet Tá lutando ali Ó A Hornet Tá lutando ali Mas eu acho Que não vai passar não Olha isso galera Gustavo Tá só no Shift Ali Não passa Moleque Deixa eu Deixa eu Deixa eu ver Se eu no Shift Ela vai Nossa Se eu pôr o Shift Verde aqui Ah A XT Voa também Você é louco Galera Agora então Eu vou tá indo Com a Hornet Beleza O Gustavo Vai tá indo Com a XT E vamos ver Agora Vamos ver Deixa eu entrar aqui Galera Lembrando que a Hornet Tá com a modificação Da Los Santos E a XT Não tá Então agora É que a gente já sabe Que mesmo com a modificação Da Los Santos A Hornet Perde Vou tá adicionando 75 de Power Boost E O Felipe O Felipe Ó O Gustavo Vai tá adicionando 2 de Torque Beleza Beleza Adicionou aí Beleza Então ele já adicionou O Torque E eu já tô com 75 de Power Boost E As modificações Da Los Santos Então Vamos ver Galera Vamos ver No já Pode contar Ô Gustavo 1 2 3 E Vai Caralho Caralho Vai Vamos ver Vamos ver Acho que a Hornet Agora passa Agora passa Olha isso Passou Ah Agora passa Agora Agora foi Agora a Hornet passa Depois de tanto sacrifício Né não Depois de tanto sacrifício Hornet é guerreira Pode falar Pode falar Essa Hornet é guerreira Essa Hornet é guerreira Mano Essa Hornet é guerreira Mano Depois de tanto sacrifício Ela conseguiu passar Agora galera Vamos fazer só mais uma Pra gente finalizar E ver Como que vai ser Essa zoeira agora Essa zoeira gorda Eu vou tá adicionando 2 de Torque E o Gustavo Vai tá modificando O Torque Da XT Pra 10 de Torque Beleza Pode colocar Mete o 10zão De Torque aí Mete o 10zão E já adiciona Também as modificações Da Los Santos Customs Beleza Pronto Então galera 10 de Eita porra Desmontou a motoca Desmontou a motoca Galera O Gustavo Já deu uma arrumada Ali na motoca Vamos fazer então Lembrando Gustavo tá com 10 de Torque E modificação Da Los Santos Enquanto eu Tô com 75 de Power Boost Modificação Da Los Santos E 2 de Torque Agora eu não sei Agora eu não sei Porque agora as modificações Estão brabas No já No já em Gustavo Preparado Preparado aí mano Preparado Então bora 1 2 3 E já Nossa Nossa moleque Nossa senhora Nossa senhora A XT passou de marcha Voou Aqui eu tô Do 300 por hora Imagina a XT Deve estar uns 400 Nossa moleque Nossa Voou hein Que isso Agora ela foi Que isso Você é louco papai Então é isso rapaziada Mano Espero que vocês tenham gostado Velho Não esquece Mete o dedo no like Compartilha o vídeo Para os seus amigos E passa no canal Do Gustavo Que tá na descrição Ajuda lá Vamos ajudar um mano A chegar a 6 mil inscritos Beleza E se você quer ver ele De novo aqui no canal Mano Passa lá hein Não esquece hein E comenta a hashtag Vim pelo Zeca No vídeo dele Que eu vou tá vendo lá Vou passar no vídeo dele E vou ver se vocês comentaram hein Galera Então é isso aí manos Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de novo Ativa o sininho das notificações E compartilha o vídeo hein Se você não deixar o like O YouTube não vai te notificar dos vídeos Então deixa o like Compartilha E é nóis Um forte abraço Falou Valeu É nóis E fui Tchau Tchau